Abafarão nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós Quero aproveitar para convidar você para assistir o nosso sarau É a editora Ser Poeta, no YouTube, dia 31, às 20 horas Aguardo você para assistir o livro Que será o lançamento do nosso livro As 20 Marias Conto com você, no sarau, no canal do YouTube da editora Ser Poeta Dia 31, às 20 horas Mas se esqueceram de que não estamos sós